O ex-prefeito de Quari, Arnaldo Mitoso, foi preso na manhã desta sexta-feira em cumprimento a uma decisão do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que determina o cumprimento da pena em condenação em segunda instância, ainda que haja recurso da defesa. O ex-prefeito foi condenado pela morte do prefeito de Quari, Odair Carlos Geraldo, em 1995. Ele recorria em liberdade. Mitoso foi encaminhado à unidade prisional de Quari. O Ministério Público do Estado e órgãos de defesa do consumidor divulgaram um balanço sobre produtos apreendidos em fiscalizações nos supermercados da capital e quase meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida. Entre as irregularidades encontradas estão produtos vencidos sem identificação e má conservação. É muito preocupante a gente continuar encontrando, todas as vezes fiscaliza, encontra uma quantidade de mercadoria, de produtos que são inapropriados para o consumo. A vistoria foi realizada em 12 supermercados da capital. 11 foram autuados. Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo foi apreendida. Essa já é considerada a maior apreensão do ano. O que me chamou mais atenção foi a quantidade de produtos impróprios para o consumo, como carnes, carneiro, carne de carneiro, carne de porco, peixes, entendeu? Tudo é exposto à venda. Até camarão tinha exposto à venda impróprio para o consumo. Falta de licenciamento, higiene nos estabelecimentos e câmaras frigoríficas quebradas também foram outras irregularidades encontradas. O Instituto de Pesos e Medidas também apreendeu balanças irregulares por pesagem abaixo do permitido e produtos sem identificação de peso. Duas balanças tiveram reprovação. A parte de pré-medidos tiveram alguns autos de inflação que ainda estão sendo fechados os ensaios, mas houve também essa questão dos produtos pré-medidos. E na área da qualidade tiveram apreensão e reprovação de produtos. 122 produtos foram reprovados e 12 foram recolhidos. As multas para os supermercados notificados vão de R$ 500 a R$ 0,5 milhão, dependendo da residência. E a campanha Papai Noel dos Correios foi lançada hoje. Aqui no Amazonas vai beneficiar 20 instituições da capital e do interior. Ainda é novembro, mas o Bom Velhinho já começou lá pelas bandas dos Correios. Começaram os trabalhos para garantir que muitas crianças tenham um Natal alegre. E os pedidos já começaram. Perguntamos para os primos Felipe e Gustavo se eles já sabem o que pedir na cartinha do Papai Noel. E a resposta foi segura. Papai Noel, eu te gosto, quero ficar com videogame. Querido Papai Noel, eu agradeço a vocês a dar um videogame e eu quero ser feliz com vocês. O pai do Felipe falou que a tradição de escrever cartas de Natal é importante também para a educação das crianças. Ele escreve até bom, porque ele escreve para o Papai Noel vai entender a letra de uma criança. Hoje ele tem nove anos, entendeu? E hoje já sabe escrever bem. E é por isso que há 20 anos a equipe dos Correios realizam a campanha nacional Papai Noel dos Correios. Que mesmo com a era da internet, as cartinhas de Natal não saem de moda. Aqui no Amazonas, a campanha vai levar presentes para 20 instituições, entre escolas, creches e abrigos. O Davidson tem sete anos de idade. E ele já fez a cartinha para levar para o Papai Noel, né Davidson? O que você escreveu aí na carta? Um patinete. Pediu um patinete de presente? Sim. Tá bom, então deposita aí. É uma campanha que ela tem trazido muita emoção para as crianças, mas o foco principal são os padrinhos, que vão nas nossas agências, adotam as cartas e fazem uma criança feliz. A novidade desse ano é que as agências do interior vão realizar a campanha. Os municípios que vão participar da campanha também, fora Manaus, é Tabatinga, Itacoatiara e Manacapuru. Quem quiser ser padrinho e adotar uma cartinha de uma das crianças, é só se dirigir à agência do seu município. A campanha vai até o dia 16 de dezembro. E hoje começou a temporada de cruzeiros em Manaus. O primeiro navio já chegou no porto da cidade. Até o ano que vem, são esperados 24 mil turistas. Os turistas chegaram bem cedinho. Eduard é da Escócia e essa é a primeira vez que ele vem a Manaus. Escolheu a cidade porque quer conhecer as riquezas da Amazônia. Hoje desembarcaram no porto de Manaus 400 turistas estrangeiros. Joey é irlandês. Ele já está viajando de navio desde o dia 28 de outubro. Uma programação pequena, mas bem diversificada, que eles podem ter uma ideia do que é a Amazônia, do que é Manaus. Eles vão fazer o passeio de cidade. Muitos querem conhecer a arquitetura local. Esse foi só o primeiro navio a chegar. Até dezembro, mais cinco embarcações devem passar pela capital. Essa é a maior temporada de cruzeiros, porque os turistas vão chegar aqui até junho do ano que vem. Antes a temporada ia só até abril. Na última temporada de cruzeiros vieram a Manaus 17.588 turistas em 18 navios. Deste ano até 2017, a expectativa é que esse número seja maior. São 24.644 pessoas que devem desembarcar aqui e 20 navios vão passar pela cidade. E em meio à crise econômica, a temporada vai ajudar a melhorar um pouco esse cenário, porque vão ser investidos 40 milhões de reais. Visto que envolve uma cadeia produtiva do turismo muito grande, tem muitas pessoas envolvidas no processo. Ano que vem, o primeiro navio vai trazer 800 turistas. E o último está previsto para chegar no dia 4 de junho, com mais 490 passageiros. E a Polícia Rodoviária Federal começou as fiscalizações por causa do feriado prolongado. Quem for multado já vai pagar mais caro. A Polícia Rodoviária Federal começou desde cedo as fiscalizações nas BRs 174 e 319. Nós vamos fiscalizar a questão de excesso de velocidade, que é uma das principais causas de acidentes. Nós vamos verificar as condições do veículo, por isso nós orientamos que o motorista, ele verifique o veículo, observe se os pneus estão em boas condições, o pneu estepe, verificar o cinto de segurança, que é muito importante. As fiscalizações vão ser intensificadas até terça-feira. Durante as blitzes, além de conferir a documentação, os testes de bafômetro também estão sendo feitos. Esta universitária aprova a ação para quem vai pegar a estrada. Eu acho muito importante, porque as pessoas colocam em risco a vida, não só dele, mas como de outras pessoas. Outro alerta são com as multas, que estão 66% mais caras. Andar sem o cinto de segurança, por exemplo, é multa grave, 195 reais, além de 5 pontos na carteira. Usar o celular ao volante é multa gravíssima, de 295 reais. Mas quem pensar em dirigir nas estradas embriagado pode pagar caro. Além de colocar em risco a própria vida, a multa também é gravíssima, multiplicada por 10. O valor passou a ser 2.934 reais e 70 centavos, com essa alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor a partir do dia 1º de novembro. A movimentação nas saídas da cidade devem ficar intensas nesse fim de semana. A orientação das autoridades aos motoristas é fazer aquele velho e bom hábito de revisar o carro antes de pegar a estrada. E a produção de celulares cresceu no polo industrial de Manaus. É que apesar da crise, hoje ter um celular é uma necessidade de muitos brasileiros. Luan é cabeleireiro e precisa do celular para se comunicar com as clientes. Há pouco tempo, ele teve que comprar um novo. Fui assaltado e já queria comprar um outro também e colou. Uma coisa ajudou a outra, digamos assim. Assim como Luan, muitas pessoas dependem de um celular. Por isso, é difícil imaginar viver sem ele. Todo mundo é viciado toda hora e é a necessidade do momento, entendeu? O celular hoje é tudo. As vitrines das lojas estão cheias de modelos do aparelho. Na contramão da crise, a produção de celulares cresceu 6% de janeiro a agosto deste ano, comparado ao mesmo período de 2015. É que mesmo com pouco dinheiro, muitos brasileiros fazem um esforço para trocar o celular antigo por outro mais atualizado. Nesta loja, as vendas cresceram cerca de 10%. Com relação à venda de smartphones, até por conta do parcelamento e a variedade que nós temos, então nós tivemos um crescimento. Esse é um sinal da economia em recuperação em todo o país. Não é o mercado nosso, local, que consumiu esse produto. É também, mas grande parte é o próprio mercado brasileiro, que de qualquer forma já sofreu, já tem um sintoma de mudança de recuperação, ou seja, uma pequena, mas muito pequena melhora na nossa economia. Apesar do aumento na produção, não foi preciso contratar. As empresas apenas intensificaram a fabricação com o mesmo número de funcionários. A expectativa é de que a produção cresça ainda mais neste fim de ano e que as vendas também acompanhem o ritmo. A Black Friday e o Natal são a esperança para que isso aconteça. Edmar, por exemplo, já está pesquisando um celular novo para dar de presente ao filho. Para mim, qualquer um me atende, mas para o menino, rapaz, é difícil. Pois é, sabe o Luan que você viu no início da reportagem? Agora, ele está satisfeito com o novo aparelho. É bem melhor do que o outro. Câmera, tudo, bem melhor. O Jornal em Tempo volta amanhã, 10 para as 6 da noite. Até lá.